Precisa ficar com pena porque eu não sou mais moça na hora da putaria Não fique com pena dela porque ela não é moça Precisa ficar com pena porque eu não sou mais moça na hora da putaria Com força, vou te botar, vou te botar, vou te botar Com força, vou te botar, vou te botar Então não fique, não se virar bem, todinho é um trago Festa de paridão, a novinha vem quicando Quando ela vem quicando, a calcinha vai mostrando Eu só observando De lado ela vai jogando De lado ela vai jogando É pra bater no paredão, tá ligado? Festa de paridão, a novinha vem quicando Quando ela vem quicando, a calcinha vai mostrando Eu só observando De lado ela vai jogando De lado ela vai jogando De lado ela vai jogando De lado ela vai jogando